Sejam bem-vindo ao nosso canal e mais uma notícia bombástica da web, fique atento a todas as atualidades aqui, inscreva-se agora mesmo e vamos direto para a notícia. Chidinha posta foto com a namorada, pivô da sua separação, e Joelma Kurt Post Chidinha resolveu assumir publicamente o relacionamento com Karen Ketley Fernandes, de 30 anos e apontada como a pivô da separação dele com Joelma. O guitarrista usou as redes sociais para postar uma foto com a amada e se declarar para ela. O post está dando o que falar. Não apenas pela foto em si, mas porque foi curtido por Joelma. Foi isso mesmo que você leu, caro leitor. A cantora paraense não segue o ex-marido no Instagram, mas andou dando uma fuçada, quem nunca. Na rede social dele curtiu a foto que ele postou com a atual namorada. Bafão.